Como é que foi o dia 24 de outubro de 22? Foi o dia mais feliz da minha vida, o nascimento do ser mais importante para nós. Desde o falecimento dos meus avós também, que já não via a minha mãe também com um sorriso tão grande como quando o neto nasceu. É algo que nos marca completamente. E iluminou aquela tristeza? Iluminou a família, iluminou a família depois de tanto sofrimento que a família já tinha vindo a atravessar. E foi uma luz, foi uma estrela, por assim dizer, que apareceu na nossa vida, graças a Deus, e é o maior amor que nós temos. Conseguiste assistir ao parto? Falei com o ministro Marco Silva, pedi-lhe a autorização para que pudesse vir assistir ao nascimento do meu filho. Ele felizmente deixou, deu-me dois dias de folga para vir e conseguimos conciliar o parto nessa altura. Dormi lá com a minha mulher no hospital, assistiu ao parto e depois no dia a seguir já tive que conversar a Londres porque tínhamos jogo com o Everton. Mas depois no fim de semana a seguir consegui vir logo a Portugal também. Mas pronto, são estas as coisinhas que dão desvontade de ficar aqui. Mas de ir ao trabalho tive que regressar e pronto, tive que ser profissional. Quem é que chorou mais no parto? Acho que foi a minha mulher. Acho que foi a minha mulher. Tu aguentaste bem? Eu aguentei-me bem, apesar obviamente de estar a sentir uma grande emoção por aquele momento. Expressava-me mais com o sorriso e a minha mulher mais com o choro. Foi um momento marcante. Temos muitas fotografias desse momento especial e vídeos também em que muitas das vezes quando faço estas viagens de avião, A minha parte das viagens o que eu faço é ver vídeos e fotografias que tenho com o meu filho. Tento-me entreter dessa maneira. E depois estiveste um mês fora por causa do Mundial. Depois estive um mês fora por causa do Mundial. Ele por ser pequenino não conseguiu lá ir. Foi um mês que me custou bastante porque a minha mulher, apesar de me ir enviando vídeos e de fazer FaceTime com eles, nunca é a mesma coisa. Nós já às vezes há duas em duas semanas já notamos diferença neles quando são pequeninos. Eu senti grande diferença quando regressei. Mas são coisas que a nossa profissão acaba por nos tirar. Por isso é que eu digo que temos que viver mesmo o presente com eles porque isto passa tão rápido. Para não chegarmos depois, quando fomos mais velhos e ficámos com aquele sentimento, aí ficou uma coisa por viver. Diz-te que os pilotos de Fórmula 1, quando são pais, ficam um segundo mais lentos. No teu caso, mudou alguma coisa em campo? Eu acho que me mantive, por acaso. Vais com a mesma força? Vou com a mesma ou talvez até um bocado mais porque sempre que o vejo na bancada dá-me sempre uma gasolina extra do ver bater palmas.